Quem visita Roma na Itália geralmente vai até o Vaticano, já que fica localizado na zona norte da capital italiana. Mas a grande maioria das pessoas que visitam a cidade papal não faz ideia do que o seu subsolo armazena. Fechado ao público e protegido por guardas armados, encontram-se incríveis 53 milhas de prateleiras mais de 100 vezes a distância de um lado da cidade do Vaticano para o outro, cavada profundamente na terra. Nessas prateleiras estão 12 séculos de documentos. Uma história incomparável não apenas da Igreja Católica, mas do mundo como o conhecemos. Conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, nele estariam guardados os registros originais de alguns dos eventos mais importantes e conhecidos da história. No entanto, há quem diga que isso não é tudo o que está escondido lá. Alguns acreditam que nas profundezas do Vaticano há um tipo diferente de história. Uma de poderes secretos, profecias apocalípticas e talvez até extraterrestres. A decisão de construir um bunker para os documentos históricos foi do Papa Paulo V, no ano de 1612. Isso porque, até aquela data, a Igreja já havia perdido muita coisa de valor, especialmente devido às guerras e conflitos que a Europa enfrentava desde a Idade Média. Quando inúmeros documentos e objetos foram saqueados, em 1404, por exemplo, o Vaticano foi invadido, saqueado, e o próprio Papa Inocêncio VII teve que fugir, enquanto documentos oficiais da instituição, com mais de mil anos de história, foram jogados na rua ou queimados. Historicamente, a Igreja Católica sempre desempenhou um papel de tutora da sociedade, não só no campo religioso, como também no aspecto social e financeiro. O poder da Igreja era tanto que sobrepunha ao dos reis e, muito mais ainda, sobre a população. Ela determinava não só se a pessoa seria ou não rica, como também os limites dessa riqueza, pois boa parte deveria ser destinada à Igreja. Os religiosos da época se diziam representantes de Deus na Terra. E em nome dele, tudo podiam e tudo faziam para engariar seguidores. Talvez os documentos mais comprometedores sejam aqueles datados a partir do ano de 1184 e, mais ainda, entre os anos de 1536 e 1821. Isso porque foi em 1184 que a Igreja Católica criou um grupo de imposição, forçando as pessoas a aderirem ao catolicismo como religião. Este grupo formaria o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Santa Inquisição. Durante o período em que existiam milhares de pessoas, foram presas e mortos. O intuito era condenar e punir as pessoas que tinham desvios nas normas de conduta, os chamados hereges. Qualquer indivíduo que apresentasse alguma atitude suspeita poderia ser condenado às mais diversas punições, desde ser preso, sem comida, por alguns dias, até instrumentos de tortura horríveis e morte na fogueira. Com o tempo, o acusado também tinha seus bens tomados pela Igreja. Conhecida por poucos, em 1179 foi inaugurada a Penitenciária Apostólica, cuja existência veio a público somente em 2009. A Penitenciária Apostólica é um tribunal secreto que investiga os crimes hediondos praticados por qualquer indivíduo e somente o Papa tem o poder de dar o veredito final. Exemplos de pecados incluem tentativas de assassinato do Papa, um padre expondo o pecado, ou a identidade de uma pessoa que os confessou e assim por diante. O Papa atua como chefe deste tribunal, que é chamado de Penitenciária Maior e pode oferecer a absolvição ou permitir a excomunhão automática. Há um caso curioso acerca do Tribunal Católico, que não pode passar em branco, e que ficou conhecido como Sínodo do Cadáver. Em 897 da nossa era, o então Papa Formosus passou por julgamento sete meses depois de sua morte. O julgamento póstumo foi realizado pelo seu sucessor, Papa Estevão VI. E seu corpo precisou ser exumado e devidamente vestido com os trajes eclesiásticos para ser levado até o tribunal. Um diácono foi escolhido para falar em nome do réu. Formosus foi considerado culpado. Todos os seus atos como Papa foram declarados nulos e sem efeito. Seu corpo foi despojado das vestes tradicionais e vestido com trapos. Seus três dedos de bênção foram cortados e seu corpo foi lançado no rio Tibre, onde os antigos romanos eliminavam seus criminosos por séculos. Entre as documentações mais antigas, encontra-se a ata do julgamento em que o astrônomo e físico florentino Galileu Galilei foi considerado herege, por argumentar que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. O fato é que a sua afirmação ia de encontro às sagradas escrituras e tudo piorou quando ele lançou o livro Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, no qual ele compara as teorias de Copérnico com as tradicionais teorias de Ptolomeu, mesmo sob autorização papal e permissão formal da Santa Inquisição. A história conta que Galileu foi considerado veementemente suspeito de heresia e obrigado a renegar e condenar suas próprias opiniões. Além disso, foi condenado pela Inquisição à prisão formal. Contudo, pela sua amizade com o Papa, ele acabou recebendo o benefício da prisão domiciliar, como permaneceu o resto da sua vida. Seu livro, Diálogo, foi banido e em uma ação não anunciada no julgamento, a publicação de qualquer um dos seus trabalhos foi proibida, incluindo qualquer obra que ele pudesse escrever no futuro. Sorte semelhante não teve Giordano Bruno, um polivalente italiano que, em 1600, foi condenado à fogueira pela Inquisição por alegar que cada ponto brilhante no céu era uma estrela, como o nosso Sol, e que poderia, cada uma delas, conter planetas ao seu redor. Hoje, a teoria de Bruno é amplamente aceita e confirmada por muitos astrônomos do mundo todo, até mesmo pela própria Igreja. É sabido por todos que a Igreja não comunga a ideia de vida extraterrestre, e muito menos que seres de outros planetas tenham nos visitado. Contudo, há rumores de que o Vaticano possui provas da existência de vida extraterrestre, na forma de crânios de supostos alienígenas. Algumas fontes dizem que os arquivos secretos do Vaticano contêm provas de que algum Papa conspirou com seres extraterrestres para implantar chips em todos os seres humanos para fins de controle. Há um caso anômalo de 1961 envolvendo o Papa João XXIII, que ficou conhecido como o Papa Bom. Segundo o próprio João XXIII, ele teve contato com um homem que tinha chegado do céu em uma espécie de nave voadora. A história teria sido relatada por Lóris Capovilla, o secretário pessoal e assistente de João XXIII, que também presenciou o fato. Segundo disse Capovilla, um ser teria saído da nave e conversado com o sumo pontífice, mas ele não ouvia o que conversavam. Mais tarde, o Papa teria dito a Capovilla que os filhos de Deus estão em todas as partes. Capovilla nunca confirmou tais informações, mas de alguma forma o caso parece ter mexido com a ideia central da Igreja Católica em algum momento, a partir dos anos 2000. Em 2008, a Igreja reconheceu oficialmente a possibilidade da existência de extraterrestres. Em Atos dos Apóstolos, encontramos os relatos do julgamento de Paulo de Tarso pelo imperador Nero, cujo nome fazia qualquer um tremer. Tanto é que, neste julgamento, Paulo de Tarso não pôde contar com um advogado, profissão que já existia na época e era bastante requisitada. O problema não era nem Paulo, mas sim enfrentar Nero, que era o juiz. Apesar de ter tudo isso documentado, o Vaticano estaria escondendo algo naqueles papéis. E isso é para deixar os cristãos perplexos. Enquanto os trechos liberados não trazem nada de anormal para a época, há quem diga que existem trechos em que Nero questiona a existência de Jesus, o que não teria sido confirmado por Paulo de Tarso. Isso deixou margens para que teóricos da conspiração acreditem que o Vaticano está escondendo provas contrárias à existência de Jesus Cristo. A humanidade, sem dúvida, chegou até aqui devido aos seus mais íntimos segredos. Será que, se revelados, apontarão também o fim da nossa civilização?